Mas o Cruzeiro estava em dia de glória e afinalava o sexto gol. Deixou o Viveiros pronto para fazer um a zero. O ex-atleticano Oséas fez uma festa na defesa rubro-negra para marcar o segundo do Cruzeiro. Henrique bateu para o gol. Um lindo chute de Henrique. Gol do Cruzeiro. A cobrança de Heriberto foi perfeita. Veja de novo o gol de falta de Heriberto. Marcelo lança. O peruano Palacios toca, encobre o goleiro e faz Cruzeiro 2 a 0. No segundo ataque, mesmo sem conseguir correr direito, Fabinho chega rápido à área. Recebe o cruzamento de Alex e gol. Gol do Cruzeiro. Ademir, Ademir, Ademir. Aí o toque lá do lado esquerdo. É para o Montijo, que caneta, olha o golaço. Escanteio cobrado na marca do pênalti, o desvio. Bruno Rodrigo, do Cruzeiro. Jair solto pela direita. Contra ele, Castilho. Ganhou Jair, saiu o goleiro, tocou Jair. Jairzinho. Tostão lança a Carlos Alberto Seixas, que chuta forte na saída de João Leite. Cruzeiro 1 a 0. Cobrança lá para dentro da área, desvio de cabeça, vai sobrar para o Cruzeiro. Marcelo Moreno bateu. Gol. Macalé e a bola enfiada para o Zelão, que apareceu e fuzilou. Gol. Aristizaba meteu a cabeça, não deu para o Júlio César. Contra-ataque para o Cruzeiro, Jonatas, para Ramírez, pintou o terceiro do Cruzeiro. Jonatas, para Ramírez, vai fazer, bateu, caixa. Caixa, caixa, caixa. Entre Mauro e Joãozinho, vai colocar o camisa 14 azul na cara do gol. E aí não tem jeito. Final, Cruzeiro 3, América 0. Gol. Do Edu Tracena para o Cruzeiro. Ele pegou de fora da área. A bola desvalou no zagueiro Lúcio e entrou. Cruzeiro 2 a 0. Trocou de perna, sassaricou, passou por cima, foi no meio, bateu de canhota. Gol. O distilíduo. Em Campinas, Elson cruza para Elber, sempre mortal na cabeçada. Cruzeiro 1, ponte preto a 0. Foi no fundo, atravessou. Charles. Tá no fim. Alex domina por cobertura. Gol. Toraço. Alex, número 10. Lançamento. Perigo, perigo, atenção. Caiu o primeiro gol. Tirceu Lápis. O gol. Gol. Do Cruzeiro. Geraldão. O 13 ajudou o Cruzeiro. Douglas tomou a bola, passou a palhinha, que lançou o crução adiantado. Aí ficou fácil. Cruzeiro 2 a 0. Pega ali na entrada, vai grande área, lá vem a bola, olha só pra roja. Gol. Do Cruzeiro. O Cruzeiro se apresenta. De Jair, muda a cor da festa. 1 a 0 Cruzeiro. Pela direita, o Evanilson, cruzamento, a chance, passou pelo Marcelo. Alex soltou. Aí na chance, olha o gol. Segura o do Cruzeiro. Gol, 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 gol. Monumental, monumental. Sensacional, Ricardo Goulart. O Rampo Azul. Deixou com o Valdo. Gol. É do Cruzeiro. Valdo. Célio Lúcio completou a chuva de gols dos primeiros 45 minutos. 3 a 1. Mandou pro meio da área. Tinga. Gol. Tinga. Toca pra Douglas, que chuta prensado, quer ver? Olha aí. Mas a bola fica com Cláudio Adão, que completa. O Jackson bateu pro gol. Gol. O Cruzeiro. Chega lá. Jackson. Gol. O Cruzeiro. Balu, Balu. O Cruzeiro é o Valdo. Tocou pro Sama, pro Samba. Gol. Carlinhos é o nome dele. Outro pequenoto mandou pra área. Moreno subiu de cabeça. A batida do Alisson. E que golaço de Alisson. Bom toque de Eduardo pra palinha. Batata. Dalí. Roberto. Batata. Camisa. Sete do Cruzeiro. Paulo Roberto colocou a bola na medida para o golpe de Belete. Belete. Redilson no cruzamento pra trás. Que golaço. Que golaço. Que voleio fantástico do Arrascaeta. Cortar, avança pela direita e levanta na área. Bahia, mergulha de cabeça e faz. Cruzeiro 1 a 0. Lucas Silva vai pegar de longe. Golaço, golaço de Lucas Silva. Do Cruzeiro. Limpa pra bater no vento. Gol. Guerlou para o Cruzeiro. Deve de para a jogada sozinho. Bateu de fora da área. Gol. Deve de para o Cruzeiro. Passa pra cara. Na gandana. Atenção. Lação pra vaga. Pra trás. Auxílio por gol. Verdade. Atenção. Go, 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 go. Estreis de fora da vida. Graças. Os animais目前 precisam ser o Cruzeiro. Kleber, 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 um gradiador, fulminentes!